Eu quero contemplar Tua voz, tua face, quero vivenciar Um lindo céu que preparado já está Eu sei que os teus olhos vão me guardar Quando o medo vier me assolar O medo aqui já não pode estar Pois toda dor sarará Então eu te chamo no deserto E peço o seu abraço por perto Tu sabes tudo Me conheces como ninguém Então eu te chamo no deserto E peço o seu abraço por perto Tu sabes tudo Me conheces como ninguém Eu sei que os teus olhos vão me guardar Quando o medo vier me assolar O medo aqui já não pode estar Pois toda dor sarará Então eu te chamo no deserto E peço o seu abraço por perto Tu sabes tudo Me conheces como ninguém Então eu te chamo no deserto E peço o seu abraço por perto E peço o seu abraço por perto Tu sabes tudo Tu sabes tudo Me conheces como ninguém Então eu te chamo no deserto Então eu te chamo no deserto Então eu te chamo no deserto E peço o seu abraço por perto E peço o seu abraço por perto Tu sabes tudo Tu sabes tudo Me conheces como ninguém Então eu te chamo no deserto Então eu te chamo no deserto E peço o seu abraço por perto E peço o seu abraço por perto Tu sabes tudo Tu sabes tudo Me conheces como ninguém Shaking Numero Numero